Alexandre XRJ300 Fazendo um vídeo matutino E aqui dá a preferência Agora aqui não Quero mandar um salve para o Rogério Turbista Canal R Silva 013 Sua mãe Geilza Gefina Sou lá de Berthioga, São Paulo É o CB300 É o CB300 Vou dar um salve para o EVT 987 Ele Ele tem uma Lander E modificou ela Para deixar ela no estilo motard Foi show de bola a moto viu Colocou rodas Rodas menores Colocou a tampa do tanque Que era horrível né Mas a tampa ficou legal Colocou o escapamento importado O guidão também importado A moto ficou perfeita E não conhece o canal dele Segue aí EVT 987 Segue aí Segue aí Segue aí Segue aí Segue aí Está pra ver Segue aí Segue aí Segue aí Segue aí Segue aí Estão vendo lá longe ainda Arena de Pernambuco Salve pro canal Escape no Cerrado Canal show de bola também viu, do amigo Fábio Fábio Parina hein Ela tem que sinalizar viu, principalmente na saída de uma curva Imagina vem dois caminhões aí chutado Pega de surpresa Não dá nada a isso aí Salve pro André Igor, André a moto é massa viu Deliciosa Estamos passando aqui sobre o rio Capibaribe E aí E aí E aí E aí E aí O cara é o desejo melhores para o colega Rick de Rolê Acho que umas três semanas atrás sofreu um acidente Ele já está em recuperação Mas vai demorar aí para ele andar Andar a pé E mais ainda para andar a moto E mais ainda para andar a moto A moto dele está no seguro E ele está se recuperando aí De um acidente Aí tem lá no Acho que no penúltimo vídeo dele eu acho Tem lá falando sobre uma rifa solidária Para ajudar ele Porque ele não tem trabalho Para ter assinado Ele trabalha como autônomo Então ele está parado Está sem receber Está recebendo só ajuda de familiares e amigos próximos Mas está precisando de ajuda Então Quem puder Vê lá Compra a rifa Que vai ajudar o colega Quem está ajudando ele nessa rifa É o É o Chico Sepúlveda Vai lá no canal do Rick Assista o vídeo Que ele direciona você para o canal Para o site do Chico Valeu Se você puder Claro Avançando o sinal vermelho Um, dois, três O outro lá O rapaz do capacete verde Ficou chateado Com razão Até o próximo vídeo galera Fui